Já que a grande maioria gostou do último Se Maquie Comigo, tô eu aqui pra gravar mais uma vez e trazer vocês pra me acompanhar nessa maquiagem na real. Daqui a pouco tem um evento de beleza lá no Rio Bell. E já que eu vou ter que parar pra me maquiar mesmo, por que não trazer vocês pra se maquiar comigo? Mais uma vez uma maquiagem curica, simples. Inclusive já até adiantei a sobrancelha pra não demorar tanto. Usei esse quarteto aqui pra sobrancelha e vou aplicar o Prime que eu tô precisando testar mais. E o Pore Filler da NYX. E eu vou usar a base Air Power da Make B. E eu vi que alguns meninos comentaram pra eu usar mais no vídeo. Não é nem por nada não que eu não tô usando. É porque tem que testar outras bases pra fazer resenha. E com isso as que eu resenhei acabam ficando de lado. Só pra poder conseguir analisar a performance das outras. Pra quem gosta de uma cobertura mais promédia e com aspecto natural, eu tenho certeza que vai amar essa base. Porque de fato ela tem essa pegada mais natural. O corretivo, esse aqui como sempre. E ele, esse daqui é o claro. Eu abandonei o médio de vez. Eu nem falei o nome, né gente? É da Tractamate. Principalmente quando eu tô nesses momentos assim, olheira gritante, sem dormir direito. Então esse aqui, ele não só cobre, mas ilumina. Ele tem uma textura bem mais encurpadinha. E que tem muitas linhas de expressão. Ele acaba evidenciando um pouco mais. Ele acaba acumulando. Mas sinceramente, não chega ao ponto de me incomodar muito. A finalização dele pra mim é mais importante. Assim, eu gosto de ver esse iluminado. A minha olheira mais coberta. Gente, tô com o cabelo molhado. Tô deixando ele secar, que é o natural. Enquanto eu faço a maquiagem, depois eu finalizo. Vou aplicar o pó translúcido. Pó HD da Vult. Inclusive, eu tomei ali um tempinho, mas ele tava abandonado. Depois que eu comecei a usar o da Luizance. Então, eu vou aplicar bem de leve. Desde que mudei a câmera de lado aqui. Porque do nada ficou nublado. Então, eu vou fazer o contorno. Deixa eu pegar um pincelzinho aqui. Eu vou fazer o contorno com esse pózinho 06 da Vult. Que já tem um tempinho também que eu não uso. Ó a tonalidade dele. É um tom de marrom, meio canela. Ele não é tão fechado. Tenho cuidado, porque ele é bem pigmentado. Narizinho também, com o mesmo tom de marrom. Blush, eu vou usar esse coralzinho aqui, meio laranja. Da linha Mulheres Incríveis da Luizance. Essa cor aqui é cor B. E é super pigmentado, ó. Vou usar a palhetinha da Vult. Essa daqui é Lovely Nude. Que pra mim é... Na minha opinião, ela é muito boa. Tô usando esse marrom aqui, mais clarinho. Da palheta. Vou dar só uma leve esfumada. Vou usar só esses dois tons de marrom que tem aqui, ó. Esse mais claro e esse mais escuro. O mais claro primeiro e o mais escuro por dentro, por cima. Então vou dar só uma esfumada. Vou usar o mesmo pincel. Esfumar aqui embaixo também. Agora o mais escuro. E só. Tô deposição bem de leve, esfumando por dentro. Lápisinho bege pra abrir esse olho. Pra mudar a diferença. Esse lápis é muito potente. Agora eu vou aplicar a máscara de cílios. Essa daqui. Da Louis Ance. Que é a minha favorita. Só que ela tá acabando, gente. Não tem praticamente nada. Eu fico forçando a barra com ela. Esqueci de aplicar o delineador. Já fui tacando a máscara. Nem vou fazer gatinho. Esse é da Louis Ance. Da Ruby Rose. Só um traço mesmo e correndo. Porque a máscara tá secando aqui no olho. Agora sim. Vou voltar pra máscara. Vou colocar assim depois disso. Não dá pra ser ligeira. Mas eu vou tentar. Em meio a pressa. Ai, Jesus. Finalmente. Meu Deus. Depois de uma luta. Quando a gente tá com pressa. Tudo fica mais difícil. Máscara. Tô até sonando. E eu vou usar iluminador em homenagem. A minha querida Vanessa. Vanessa. Um beijo, minha linda. Que me alertou. Me informou. Que os produtos da Makeupi. Tava na promoção. E ontem, gente. Comprei o iluminador. Que muitas comentaram. E de R$69,90. Ele está por enquanto R$49,90. E ela pediu pra que mostrasse logo em vídeo. Que ela queria comprar. E já que eu vou usar ele agora. Eu vou mostrar aqui em vídeo rapidinho. Ele tem a textura bem macia. Olha isso, gente. Vi pessoas comentando. Que ele se assemelhava. Com o Soft Indie Angel da MAC. Ele é muito pigmentado. Cheguei bem perto aqui. Pra gente conferir. Esse glow. Esse brilho. Ele é bem pigmentado. Tô sem nada. Bora lá. Jesus. Gente. Pesei na mão. Ó. Eu não vou entrar muito em detalhes quanto a ele. Porque eu tô maquiando na pressa. Mas vejam só que glow, gente. Deixa eu aplicar aqui, ó. Ele dá uma esfarelada de leve. De leve não. Ele esfarela um pouquinho. Um bocado. Vou aplicar aqui. Aqui eu já tinha aplicado um pouquinho. Mas vou reforçar. E vou aplicar aqui. Que eu gosto bastante, ó. No cantinho interno. Se vocês quiserem. Depois eu posso fazer a resenha só falando dele. Agora eu vou aplicar o batom. Esse. Vou aplicar o 56 em bala da Ruby Rose. Vou fazer misturinha com o selfie da Mariana Sade. Pelo tom eu achei um pouquinho semelhante. Vou aplicar só por cima. Maquiagem finalizada. Olha o que vocês acharam. Super simples. Tá vendo? Super básica. Nada demais. Só alterando alguns produtos pra mostrar pra vocês já a performance. E é tudo sempre muito básico por aqui. Só coloquei um cordãozinho. Uma blusinha preta. Calça jeans como sempre. Porque é a minha preferência. Eu adoro. Me sinto mais confortável assim. Vou filmar alguma coisa pra vocês dessa tarde de beleza. Não prometo. Tanto pegar alguns detalhes da minha experiência. Das meninas que estiverem lá. Pra vir compartilhar com vocês. A gente já se fala. Beijo. Essa da Hill Bell. Da Mexican Colors na Hill Bell. E eu tô com essa risa aqui. Com essas lindas aqui. Eu tô com essa risa aqui. Ela faz umas massagens maravilhosas. E eu não tenho coragem de fazer no pé. Vou fazer na mão. Vou fazer a matização aqui agora com a Mexican Colors. E a gente vai usar esses dois pretinhos aqui, ó. Esse daqui é o... E é o diluidor de matizador. Antes do meu cabelo, ó. Faz tempo que eu não retoco. Vocês já sabem. É só essa pontinha aqui que tá mais clara. E a gente vai colocar a matização aqui. Esse é o shampoo. Ah, tá. Tá estourando aqui. Ah, tá. Shampoo. Esse é o 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 shampoo. Aplicar no cabelinho. Tá estourado. Ó, já tá agindo aqui. Ó, o resultado. Ih, tá estourado. Não estoura, não. Ah, pronto. Agora sim. Já tá mostrando o resultado. Vai finalizar agora aqui o cabelo. Tô aqui com as meninas. Ciana. Ciana e... É isso aí. Agora a gente vai finalizar. Esse lourão tá platinado aqui. Gente, coloquei um cachorrinho que ninguém merece. Eu tô com muito fé. E aí, olha isso aqui. Tá todo em tratamento. Olha a unha. Tem isso aqui, ó. Tá nojo. Tá linda. Vou aproveitar que eu sentei aqui na cadeirinha da... Ai, não sei. A gente vai fazer retocar a maquiagem. Vou remaquiar. Vou mostrar pra vocês, gente. Olha o cabelo como tá. Puxou mais pro platinado, né? Pro dourado platinado. Eu vou mostrar a foto pra vocês melhor. Com a... Amanda. Amanda. A gente vai mostrar de produtinho. Tá bom. Vou usar nela aqui agora o nosso planil. Número 4. Tá? Talvez claro. Vou passar nela agora duas terras. Bonito só. E vou usar o nosso beterraba. Tá o número... O número 2. Vou finalizar o denominador. Esse é o número 2. Da Dain. A gente tá retutando, né, gente? Dando up. Vou tirar o meu batom. Vou aplicar um deles aqui da linha Nude. Saramelo. Ó, da linha nova. Nude, cada um tem o seu. Tirando o lencinho aqui, ó. Cheirou desse lencinho. Também demaquilante da Dain. Pronto. Ficou rosinha. Obrigada. Meninas, e agora um pouquinho diferente, né? Como vocês acompanharam, eu postei alguns Insta Stories, aqueles mundos do Instagram. Pra que vocês pudessem conferir e sentir um pouco de como foi essa tarde de beleza na Rio Bell com a Magic Colors. Infelizmente, devido a correria e várias coisas pra gente poder testar e experimentar, eu não consegui gravar com a câmera maior. Então, algumas coisinhas eu ia gravando pelo celular, assim, pra registrar pra vocês. E aqui é o resultado do procedimento que fizemos com os produtos da Magic Colors. Tô, o cabelo tá puxado pro platinado meio perulado. Parece até que eu aguentei só as pontas com esse tom mais perulado, ó. E ele tá realmente muito lindo. Ao final do evento, a gente recebeu alguns produtinhos e que eu quero compartilhar aqui com vocês. Primeiro, kitzinho da Musa. Creme para as mãos, hiper nutritivo. Esse aqui é vitamina, com vitamina E e manteiga de cupuaçu. Foi exatamente esse hidratante usado nas mãos. E a mão ficou super macia. Veio esse esfoliante aqui para os pés, mas que também pode ser utilizado nas mãos. Não tenho certeza, mas eu acho que minhas mãos também foram esfoliadas com esse produto aqui. E o outro, limpa, desodoriza e refresca. Esse aqui eu lembro de ter usado. Esse aqui foi usado. Higienização para as mãos. Limpa, desodoriza e refresca. Bem interessante esse produto aqui. Vale a pena. Magic Colors também presenteou a gente com o kit. Banho de vinagre capilar. Estabilizador de pH. É um pós-química livre de silicone de parabéns, petrolato. Esse vidrinho aqui bonitinho dourado de 200ml. E veio a máscara reconstrutora e impermeabilizante. Banho de vinagre capilar também da Magic Colors. E ele é o passo cheiroso. Aqui é o passo 2 e é para ser usado após esse passo aqui. Vou testar e depois eu conto para vocês. Por último, bolsinha da Dylos. E gente, bolsinha não, bolsola. E veio uma super caixinha. Do Nude, cada um tem o seu. Vieram três produtos da linha Nude, cada um tem o seu na cor caramelo. Esmalte na cor caramelo. Batom líquido, mate, que eu estou usando hoje também na cor caramelo. E o batom, versão em bala, também caramelo. Todo caramelo. Inclusive é a cor de batom que eu estou usando agora. E aí, mas eu tenho um produtinho. Pó HD translúcido também da Dylos. Eu não tinha esse pó, nunca testei esse pó da marca. E é até interessante para poder testar e fazer comparações com algumas versões que eu tenho aqui. Então foi isso, meninas. Vídeo de hoje. Maquie-se comigo. E mostrando para vocês alguns detalhes sobre o local que eu fui com a maquiagem do dia. Maquiagem na real. Se você gostou desse vídeo e gosta desse formato maquice comigo, deixa aqui seu like para saber se você gostou. Um beijo, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.